Olha, com a conclusão das votações dos relatórios setoriais, o Congresso Nacional agora avança nas discussões sobre o orçamento de 2022. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que é um dos relatores da proposta. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo. Como vai? Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. Bom dia a você, Kalina. A você, Tiago. A disposição para qualquer questionamento ou explicação a respeito da nossa relatoria. Perfeito. Bom, senador, de que forma a senhora acha que esses relatórios setoriais estão sendo encaminhados no orçamento? Uma grande discussão que se faz é se vai haver dinheiro ou não para o censo de 2022, que já foi adiado algumas vezes por causa da pandemia. De que forma haverá esse encaminhamento final? Porque assim que o orçamento for votado e aprovado, o Congresso sai em recesso. Olha, a questão do censo realmente é delicado. Nós recebemos o relatório já oriundo do Poder Executivo e referendado pelo relator geral, o deputado Hugo Leal, na faixa de 1,9 bilhão para o censo. O censo argui que precisa de em torno de 2,3 e ainda houve um corte de mais 100 milhões por parte do relator geral. Como eu só tinha 30 milhões para acrescer em qualquer rubrica, é um recurso insignificante. Mas não terá problema o censo porque se o relator assim ver que há necessidade de complementar o recurso ou o próprio Poder Executivo, terão aí esse incremento para fechar os 2,3 que o IBGE acha necessário para realizar o censo, já que estamos aí há 10 anos sem ter censo no Brasil. Senador, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo? Senador, ainda sobre essa questão da divulgação de dados, do censo e do IBGE, existe uma proposta para subordinar o IBGE, o IPEA, esses institutos de divulgação de dados, a uma Secretaria Especial do Ministério da Economia e há uma crítica de que isso pode deixar esses institutos vulneráveis à pressão do governo por alterações de metodologias para que os números pareçam melhores do que realmente são. O senhor vê isso como preocupante também? Eu não vejo. Eu acho que o importante é ter os recursos e a parte técnica pronta para realizar o censo. A quem vai ficar subordinado, eu acho que isso é uma questão muito relativa, porque o censo está bem hoje, mas também se for para o Ministério da Economia, que já tem um vínculo indireto, já que é o responsável pela injeção dos recursos, não terá nenhum problema de continuidade futura. A pergunta agora é de Cristina Grêmio. Bom dia, deputado. Eu queria saber que ponto ou quais pontos podem ser mais polêmicos ali nessa votação, se pode haver algum atraso na votação na Câmara. Eu não acredito, porque os relatórios setoriais, praticamente todos já foram votados, houve algumas emendas, alguns destaques, alguns acatados, outros rejeitados. Então, por exemplo, a questão do fundo de campanha, o governo mandou com reajuste só pela inflação de 2,1 bilhão, houve um destaque de uma deputada para reduzir, e também houve uma pressão para que eu pudesse aumentar. Eu mantive a proposta que veio original do governo, e que também passou sob o crivo da Relatoria Geral, e com isso, esse tema, que seria um dos mais polêmicos, ficou como está. Simplesmente o mesmo recurso passado, corrigido pela inflação. Senador, bom dia. A gente sabe que o censo é muito importante para entender, contextualizar o Brasil, entender um pouco mais sobre a população, e assim até planejar em diversos setores como a AG. O não, a não realização do censo, pode implicar em que, exatamente? Olha, não resta dúvida que o censo faz um retrato do nosso Brasil. Não foi realizado o ano passado em virtude da pandemia, mas eu não vejo por que em 2022 ele não voltar a campo, os seus entrevistadores, porque recurso vai ter. Já está previsto no orçamento 1,8 bilhão, dos 2,3 bilhões reclamados pelo IBGE, mas o governo federal, juntamente com o relator geral, vai com certeza atender o pedido do IBGE, que é de grande valia. O censo avalia, por exemplo, a população de cada município do Brasil, que influencia muito no fundo de participação dos municípios, que é a principal receita da grande maioria dos 5.570 municípios do Brasil. Então, o censo é reclamado, o censo é cobrado por todos os segmentos que têm no censo a sua fonte de informação para dar sequência ao seu desenvolvimento. Senador, para a gente fechar a nossa conversa, a gente já falou aqui, durante a nossa programação, sobre a PEC dos Precatórios, que agora a Câmara está debruçada em alguns pontos que foram alterados por causa do fatiamento da PEC dos Precatórios. Eu pergunto, se a Câmara fizer modificações, isso volta para o Senado, como é que isso fica? Será que é possível entrar o ano que vem sem uma definição sobre a PEC dos Precatórios ainda? Olha, os pontos polêmicos serão... Os pontos conscienciosos serão promulgados. Aqueles que têm alguma... Alguma, vamos dizer assim, conflito entre Câmara e Senado, com certeza não será analisado esse ano. Mas o importante é que a parte central da PEC dos Precatórios, ela foi absorvida, foi já aprovada e vai ser referendada pela Câmara logo mais, eu não tenho a menor dúvida. O que é muito importante, essa PEC abre um espaço para fazer frente ao Auxílio Brasil, principalmente nesse momento que a economia brasileira está tentando voltar à sua normalidade, mas muita gente ainda está desempregada e que precisa desses recursos, os R$ 400,00 para a sua sobrevivência. É pouco, é, mas é importante para quem não tem nada. Senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho e até a próxima. Obrigado, Kalina, obrigado a todos vocês que fazem parte dessa mesa, parabéns pelo grande jornal. Obrigado.